Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Ô Gil Só tá faltando tudo Isso Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver É isso aí meu irmão Xodózinho de vez em quando É coisa muito boa Tudo quê? Quem? Que alegre o meu viver Boa. 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 Boaленos, Boa. Boa. Boa do menudo, Boa. Boa Back. Boa. 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 Boa proyectar perceptou. Obrigado.